Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Cacau de volta com mais um vídeo. E galera, nesse vídeo eu tô mostrando pra vocês como completar o novo mural que chegou aqui no Fortnite, beleza? É um mural de personagem aqui. Esse mural que chegou, galera, é do personagem Ira, beleza? Tá aqui tudo... Eu já completei todos aqui no canal com vocês, beleza? Mas como eu disse, eu vou trazer todos os murais que estiverem chegando pra vocês, tá? E aparentemente, galera, vai chegar só um mural desse daqui por semana, beleza? Então não é tanto XP assim que a gente vai tá ganhando, beleza? Mas eu vou tá mostrando pra vocês como completar, beleza? É clipe pra vocês deixarem o like aí no vídeo e se inscreverem no canal, beleza, galera? Se não for inscrito ainda. E me apoia aqui na loja de itens, tá, galera? Minha tag de criador aqui pra vocês incentivarem o canal a continuar trazendo o vídeo é YTKK, beleza? Ajuda demais. E não custa nada, tá? Incentiva muito o canal aí, beleza? Então, enfim, galera, pra vocês acharem essa missão logo de começo aqui. Vocês clicam a linha Invertarefas. Aí vocês mudam aqui pra Mural de Personagens e procuram aqui o Mural do Ira, beleza? Aí você coloca aqui Marcar Local no Mapa, beleza? Ali, fale com o Ira e conclua a linha de tarefas Inquilino Fugitivo, beleza? E no mapa, galera, eu vou mostrar pra vocês o local exato onde que ele renasce, beleza? Ele respalna bem aqui, ó, na Fortaleza Furtiva, tá? É, nessa casinha aqui, nessa árvore aqui. Então, eu vou tá aí pra mostrar pra vocês como conversa com ele, qual a primeira missão, beleza? Como que faz. Então, é isso, galera. Entra na página normal mesmo e bora lá. No local que ele fica mesmo, tá? E quando vocês estiverem caindo, galera, ó, talvez vai cair muito a gente aqui, né, obviamente, porque é um novo mural aqui. Então, é, toma um pouco de cuidado. Tenta cair o mais rápido possível nele e já pegar direto a missão, ó. Vai tá aparecendo, galera, no mapa a mensaginha, tá? Que é onde fica os NPCs certinho aqui. Então, tenta cair direto aqui, ó, nesse baú aqui em cima, tá? Vamos pegar esse baú aqui antes do cara. Ó, peguei. Não peguei, não peguei a arma, mas vamos vir aqui, conversa com ele rapidão. Ah, os caras atiraram no bot, meu Deus. Meu Deus, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Com vocês, galera, que no momento que eu tô gravando o vídeo aqui, eu comecei 10 horas da manhã e tô aqui agora quase meio-dia, tá? Meio-dia, na verdade. E o Mira, galera, o Ira, né, o bot que fica aqui, como eu sei pra vocês ali na parte passada, ele não tá com as missões ativadas pra mim, beleza? Ele tá bugado. Então, eu vi a dica aí de um inscrito no canal aí e vi no orelhão e achei aqui a missão dele, galera. Eu vou pegar aqui a Localize Inimigos com Scanner de Reconhecimento, beleza? E é o primeiro estágio realmente dele, tá, galera? Então, a minha dica pra vocês é, se tiver bugado o NPC e vocês não conseguirem pegar aqui no NPC, não tiver missão, vem em qualquer orelhão aqui na Costa Convicta, eu peguei o orelhão, aqui no Parque tem orelhão. Todas as cidades que tem pontos de ônibus ou algo assim parecido, tem o orelhão, tá? E procura a missão do Mira, beleza? Então, eu desbloqueei aqui a missão dele. O primeiro estágio é Localize Inimigos com Scanner de Reconhecimento, beleza? É, dois inimigos no total, beleza? Então, eu vou estar tentando achar um Scanner de Reconhecimento, galera. É mais provável achar naquelas bases da Ordem Imaginária, beleza? Então, eu vou estar tentando achar aqui, quando eu achar, volto com vocês e mostro como fazer, beleza? Bora lá. Então, galera, depois de muito tempo aqui, né, eu fui em quase todas as bases da OI do mapa. É, nesses baús aqui, galera, vem muito Scanner de Reconhecimento, tá? Então, o Scanner de Reconhecimento, pra quem não sabe, essa é a minha aqui, tá? Vocês têm que marcar dois inimigos com esse Scanner, tá, galera? Então, não pode ser amigo, tá? Não pode ser bot, pelo que eu sei, né? Então, vocês, galera, a minha dica sempre pra esse desafio aqui é você ver alguma briga, sei lá, ou ver algum cara. Por exemplo, eu vou tentar procurar algum cara aqui, galera. Aí, quando eu estiver lá na frente do cara, vocês dão um tiro com o Scanner de Reconhecimento pra achar os caras, beleza? Então, eu vou estar procurando alguém aqui e já volto com vocês quando eu achar, beleza? Bora lá, então. Inimigos, galera, ó. Deixa eu ver onde os caras estão. Ali na frente, eu vou jogar ali, ó, e vai marcar ele, beleza? Vamos ver se vai pegar, ó. Marcou um ali, beleza? Só que, no caso, a gente tem que marcar dois, tá, galera? Como eu marquei dois inimigos aqui, um inimigo aqui, eu vou usar um jump aqui pra procurar outro cara pra gente estar marcando aí no mapa, beleza? Então, marcamos um ali. Quando eu achar o outro, eu volto com vocês, beleza? Então, é só fazer isso daí. Achar um cara e jogar o Scanner que vai contar. Então, galera, achei um cara aqui. É só vocês jogarem nele, é como isso, pra vocês, e completar a missão, beleza? Então, é isso. Esse foi o primeiro estágio. Bora pro segundo estágio aí do Ira. Então, galera, o segundo estágio dele aqui é use uma plataforma de salto ou um duto de ar e percorra 100 metros sem pousar, antes de pousar, beleza, galera? É, galera, eu tava tentando fazer essa missão aqui nos dutos de ar aqui rosa, tá? E naquelas plataformas aqui cante, mas não só nessas plataformas, tá, galera? Tá bugado pra mim porque não é essa. É, eu usei esse jump aqui da ordem imaginária, tá, galera, ó? E usei aqui a grasa delta, né? Tem que percorrer 100 metros, tá vendo? E completou de boinha aqui no jump normal, tá? Então, é pelo jump normal que vocês vão completar essas tarefas aqui, beleza? Bem simples e fácil aí. Então, bora pro terceiro estágio. Tempestade de um personagem, beleza? Tem três locais aqui, mas eu vou cair aqui, realmente aqui no Ira, tá, galera? Que ele tem aqui, como você pegar... Então, muito cara caindo aqui, é realmente muito cara caindo aqui, né? Mas você pode vir aqui direto nele e pegar a prisão de tempestade aqui, galera, ó. Revelar esse grupo de tempestade, paga um pouquinho de ouro ali e completa a missão, beleza? Bora pro outro estágio aí, então. Obter uma caçada de um quadro de caçada, beleza? Você não precisa nem completar a caçada, tá, galera? É só você obter a caçada, se for igual tá escrito ali, né? Então, em vários locais aqui do mapa, nessas estrelinhas, tem a caçada, mas eu escolhi aqui do Pomar, porque eu sei que tem aqui um quadro. Então, eu vim aqui, obter a caçada e completo a missão de boinha, tá, galera? É só você ir onde você sabe que tem quadro de caçada e pegar lá. Então, vamos pro próximo estágio aí, galera. Então, galera, o quinto e último estágio eu concluo uma caçada, né? Coincidentemente aqui que a gente acabou de pegar a caçada. Então, galera, se eu não me engano, você não precisa matar o cara, literalmente, tá? Vocês podem ficar escondidos ou jogar normalmente sem rushar no cara e esperar ele morrer, tá, galera? Quando ele morrer, vai completar pra vocês a caçada, tá? Vai dar pra caçada, mas a missão vai completar de qualquer jeito ali, beleza? Então, é bem de boa, tá? Você pode aqui, ó, eu peguei a caçada, o cara tá vindo pro meu lado ali, ó. Se ele vier aqui, eu posso matar ele e completar a caçada. Mas se ele não vier pro meu lado, galera, eu posso esperar ele morrer, entendeu? Então, ele morre e a minha caçada vai completar e eu vou completar a missão, beleza? Então, é isso. Vou esperar esse cara morrer aqui pra gente completar todas as missões do mural aqui. Então, é nóis, galera. Esses foram os cinco murais aí. As cinco missões do mural aqui, né, do Ira, tá? Tá tudo completado aqui. Fala só essa última missão que vai ser agora que eu vou completar. Então, é isso, galera. Beleza? É nóis. O cara acabou de morrer aqui, né, e completou aqui a missão dele, beleza? Os cinco estágios aqui, né? Tá mostrando quatro ali, não sei porquê. Mas, enfim, tá tudo completinho aqui agora, ó. Beleza? Completamos aqui a linha de tarefa aqui do Ira, beleza? Então, é isso. É isso aí. Foram as cinco missões aí do mural, né? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Espero ter ajudado vocês, beleza? Se eu ajudei vocês, galera, eu peço que vocês me ajudem também aqui na loja de itens. Tá vindo aqui na loja de itens. Clicar aqui no Apoiar um Criador, beleza? Apoie um Criador ali. Escreve a tag YTKK, beleza? E clica aqui em Aceitar, que vai estar me ajudando dessa forma muito, tá? E é isso, galera. O desafio estava meio bugado aí no começo, mas agora eu consegui desbugar aqui, né? Trouxe aqui pra vocês. E lembrando que se sair mais desafios aí, eu trago dicas aí. Então, se você for novo no canal, se inscreve aí no canal se não for inscrito, beleza? Pra você não perder nenhuma dica e novidade aí futura do Fortnite, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado a todos. Valeu aí. Falou.